Não, diabo! O que é? É o que é? É o que é, mano? É difícil que você quer tirar esse animal! É difícil que você gaste agora! Vixe! Ei, mano, você é uma playerzinha! É! Vem dar o papo! Molou pra dar o papo errado! É, mano, check-in, mano! É, tira a mão! Tira a mão! Vem direita aí, mano! 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 Sai fora mesmo! Sai fora mesmo! Sai fora mesmo! Nego quer briga! Pra provar que é melhor! Melhor em quê? Nesses fulano tem dó! E nem se liga! Do que acontece ao redor! Porque não se une pra brigar pro mundo melhor! Nego quer briga! Briga por todo lado! O mundo tá encurralado na batalha de biga! É, é o colisão moderno! Quem enfia caneta no seu pescoço é um homem trajando terno, sob medida! É dois quarteirões da sua casa, cê olha, não tem ninguém na rua! Mas na esquina alguém te aguarda com a mente assassina! Essa merda toda é meu karma! Qualquer idiota se acha foda quando tem uma arma? Corra! Pra algum lugar seguro, pois não há quem te socorra! O clima tá pesado e todos gritam porra! Bolsa o alto é um assalto! O asfalto é arena, a vida real não é cinema! Crime domina a cena, um PM a paisana revende a droga apreendida pelo dobro da grana! Nego quer briga! Pra provar que é melhor, melhor emque? Desses fulano tem dó e nem se liga No que acontece ao redor! Porque não se une pra brigar pro mundo melhor! Nego quer briga! Pra provar que é melhor, melhor emque? Desses fulano tem dó e nem se liga! No que acontece ao redor! Porque não se une pra brigar pro mundo melhor, nego quera briga! Tava na rua olhei para o lado Já vi uma briga de casal com naipe de casado A mina com aliança de brilho dourado Na mão esquerda jogando no maluco desolado Chorando a perda falando Me perdoa, que ela perdoa o caralho Agora sai da minha vida e não dá mais trabalho Olhei de canto e sopro, segui andando só Porque briga de casal é só lavação de roupa suja Então segui na minha andança de lambuja Na saída de um pá, uma briga se formava na calçada Muita discussão e ameaça até começar as porrada Corre, corre, desespero e muito soco Que só terminou quando alguém solta os pipoca Fique reflexivo, pensando em muitos que morrem Bem muitas vezes sem motivo, gente sem objetivo Pra suas vidas usando força bruta Como uma forma de afirmação Ou pra fugir de alguma frustração Faz intriga, mas eu venero apenas brigas Por um bem comum, assim como em palmares Na serra da barriga Nego quer briga, pra provar que é melhor Melhor em que? Nesses fulano tem dó e nem se liga No que acontece ao redor Porque não se une pra brigar pro mundo melhor Nego quer briga, pra provar que é melhor Melhor em que? Nesses fulano tem dó e nem se liga No que acontece ao redor Porque não se une pra brigar pro mundo melhor Nego quer briga Nego quer briga, pra provar que é melhor Melhor em que? Nesses fulano tem dó e nem se liga No que acontece ao redor Porque não se une pra brigar pro mundo melhor Nego quer briga